Das passarelas para os palcos, dos palcos para as passarelas. Janine Marques com o seu Stop Play Moon, banda também que participa das mais seletas baladas de São Paulo, já apareceram também pela Europa. E mesmo sem um disco gravado, lançado, estão aqui com a gente, Stop Play Moon, mandando som. Qual vai ser, Janine? Agora vai ser Rei. Por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 So familiar things that reveal what is up inside of you So peculiar thought that reminds me of you Of you Hey, what are you doing here? Write down on my face And laughing in my face Hey, things are becoming clear You never exist And lies still do disappear One time I said you're not welcoming my life again What a shame Take your drink So such a fake sin Please get out of my way Yeah 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 That's good Yeah Yeah Tchau. Boa, hey, Stop Play Moon, aqui no Experimente, legal.